Sobre a introdução. A introdução vai apresentar o tema, então é obrigatório que você apresente o tema na introdução, certo? A partir daí você vai demonstrar o seu posicionamento acerca do tema, e essa é a sua tese. Você vai contextualizar o tema demonstrando o seu conhecimento de mundo, certo? Por que você tem que fazer isso? Porque já que você vai introduzir o assunto, você não pode chegar abruptamente e falar sobre ele sem antes fazer uma contextualização, sem antes mostrar para o seu leitor que você tem o conhecimento de mundo acerca daquele tema, que você tem uma tese, que você tem opiniões próprias acerca daquele tema. A introdução aqui, falando sobre uns possíveis temas que podem ser tema da redação desse ano. O primeiro tema que eu coloquei foi a família contemporânea e sua representação em questão no Brasil. E a introdução que eu fiz foi a seguinte. Ao contrário do que muitos acreditam, a configuração das famílias brasileiras mudou muito nos últimos anos. Pais e filhos parecem ter ficado apenas nas letras de Renato Russo. Ainda assim, percebemos estar longe de reconhecer os arranjos familiares da sociedade brasileira contemporânea. Então, aqui, eu apresentei o meu tema, que era justamente a família brasileira contemporânea e suas representações. E eu coloquei dois posicionamentos acerca desse tema. O primeiro deles é que essa família tradicional, composta por pais e filhos, como já cantou Renato Russo na letra da música Pais e Filhos, ficou para trás. Hoje, a realidade é outra. E o meu segundo posicionamento é que, apesar de ter ficado para trás, a gente ainda está longe de reconhecer esses novos arranjos, que é o que a gente percebe. Quando a gente discute sobre o tema família, as pessoas ainda têm aquela ideia da família tradicional brasileira. E o Brasil passou por um período que se discutiu muito a mobilidade urbana. Por quê? Porque a gente recebeu eventos importantes, que foram a Copa das Confederações, as Olimpíadas, a Copa do Mundo. Então, o que se dizia era que o Brasil não tinha condições de receber essas pessoas, esses turistas que vinham de fora, ou até mesmo do próprio país. E muito se falou sobre mobilidade urbana. E algumas coisas foram feitas para melhorar essa mobilidade urbana, mas a gente ainda está longe, e muito longe, de ter uma mobilidade urbana confortável. Daí, é uma outra introdução que eu fiz sobre mobilidade urbana no século XXI. Aí eu coloquei da seguinte forma. Muito se discute sobre a mobilidade urbana no Brasil, principalmente nas grandes cidades. Além disso, a acessibilidade a um transporte público de qualidade ganhou destaque nos protestos populares que o país assistiu nos meses de junho e julho de 2013. Então, aí eu coloco mais uma vez duas posições acerca do tema. Primeiro que a mobilidade urbana é um grande problema, principalmente nas grandes cidades. E o meu segundo posicionamento é que a qualidade da mobilidade urbana ficou em cheque no país nesses protestos populares que o Brasil assistiu nos meses de junho e julho de 2013. Fiz uma contextualização. Chamei o meu leitor para o meu posicionamento atrapalhado. A gente já completa um ano do que aconteceu em Mariana no ano passado, né? O rompimento da barragem de regito pode ser um possível tema também. Aí eu coloquei o tema responsabilidade ambiental e fiz a seguinte introdução. Então, talvez seja difícil dizer os motivos pelos quais os seres humanos se comportam de maneira tão irresponsável com o meio ambiente. Vários crimes contra a natureza são cometidos ano após ano. Desde Hiroshima e Nagasaki até a tragédia de Mariana em 2015, podemos observar a participação ativa do homem em desastres ambientais de grandes proporções. Então, eu coloco aí a primeira ideia de que o homem se comporta de maneira irresponsável com as questões ambientais. E digo que em grandes tragédias que aconteceram, tinha sempre o dedinho do homem, certo? Essas são duas posições que eu estou colocando aí nessa introdução sobre responsabilidade ambiental. Percebam como eu comecei, que vocês podem usar esses começos na de vocês também, nas relações de vocês. Ao contrário do que muitos acreditam, posso começar assim na minha redação, ou muito se discute sobre e aí falar sobre esse tema, ou pouco se discute sobre e aí também começa essa redação, ou talvez seja difícil dizer. São três jeitos que vocês podem utilizar aí para começar a redação de vocês.